Moradores do povoado Alto da Cana estão reclamando da qualidade da água que chega às suas residências. Essa água é de um poço artesiano da comunidade. Eles dizem que a água não tem qualidade para consumo e a situação é muito complicada. Olha a cor dessa água aí, ó. Olha a cor dessa água aí. Tem áudio, Elton Antônio? Adrian Cortez. Olha aí, ó. Olha a cor da água que está chegando. Para quem está ouvindo pela rádio educativa, estamos mostrando a imagem de uma pia de uma residência no interior. E aí a moradora mostrando a qualidade. Ó. Aí se bota numa vazia, fica aquela nata de óleo. Olha. Uma nata de óleo direto na água, quando a gente bota a patarada. E aqui, como é que se lava a roupa? Se lava a roupa. Pois é. Tem um outro vídeo também que tem um depósito de água, né? Uma gamela que eles chamam, né, Elton? Isso é antigo, na zona rural. Eu me lembro que quando eu morava em Tibira, a gente ia mandar, sei lá, no quintal de casa. Né? Que é feito de pneu. As pessoas compravam, né? Faziam. Olha a qualidade dessa água que chega aí, ó. Não dá para consumir de maneira nenhuma. Essa é a qualidade. Tem hora que ela fica limpinha, cristalina mesmo, mas... Presta não, velho. É a que tem, entendeu? Pois é. Água. Aí o óleo que está juntando, ó. Pois é, é, tem... Ela está dizendo que tem óleo na água, né? Capa rosa. Isso aí a gente chama de capa rosa, né? É capa rosa que a gente chama. Isso aí não dá para consumir essa água. A água, primeiramente, que se não tivesse a capa rosa na água, já não dava para consumir, porque a água está muito suja. Quem que a gente pede a colaboração aí? Da Caíma. É a Caíma que é dona, que é responsável por esse poço? É a prefeitura que é responsável por esse poço? As autoridades do município, o vereador, né? Pode lutar para resolver essa situação lá do povoado Alto da Cana. Essa reclamação é em prol de todos os moradores que estão sofrendo com a qualidade da água que está nessa situação aí. Então a gente pede para a prefeitura ou para a Caíma, porque até agora eu não tenho essa informação, se esse poço lá da comunidade é de responsabilidade da comunidade, se é de responsabilidade da Caíma ou da prefeitura. Mas o certo é que as partes têm que resolver, o que não pode é os moradores estarem consumindo uma água de péssima qualidade, que é essa água que está chegando na casa dos moradores aí. Tem que ser resolvido. Isso aqui não é questão política, é de utilidade pública. Lá todo mundo está sofrendo, tem que resolver isso aí.